E aí Eu vou chamar um amigo então né tá beleza só se trair que ele não tem tá de mochila e não assim tá Deixa o maluco chamando Deixa eu ver se estão jogando aqui ó Caralho como é que esse cara me matou cara, você viu o cobertura? Pô esse que é foda cara Olha essas paradas que eu falo, que se você não ver fica de lag O cara não me matou com essa velocidade toda, não é possível Já tava atirando em mim só que não aparece Você vai e morre se ferra Oh Silvia se você quiser eu tô com o especial aqui tá Usa, usa Agora ele vai se ferrar comigo Ele vai sair fora Ele vai sair fora Tá Tá fugindo pela onde? Já apareceu até um outro maluco aí Já apareceu até um outro maluco aí Ah ele tá vindo aqui pra minha direção Eu tô atrás dele também Eu tô atrás dele também, a gente pega ele aqui Eu vou usar o especial pra não escorrer mais Ah, o que que eu ia fazer? Ah se eu não as pega ele Tô falando as coisasydas Pô, vamos ter um suspensivo a todo, não conseguia tirar ele nem. Nossa, deu uma rajada nele agora. Vai acabar os pacotinhos dele já, pô. Aham. Tô só dando crítico nas costas do puto. O babaca foi desarroubar a gente. É quase o meu dele. O meu especial tá no meio já. Preciso usar ainda não. O meu tá no palo aqui. Se quiser já usa, já chega mais perto. Ah, vamos ver. Porra, garrega. Porra da bolsa. O cara corre pra caraca, maluco. É então? Caralho. Porra, enzambou o tipo de division, tá ligado? Tem que dar um tiro pra não deixar descer o campo dele. Ele vai passar no meio dos bichos. A eva especial. Coloca quando passar no meio dos bichos. Caralho, né? É os seus itens ou o Gabriel? Não, tem item não. Só quero matar ele. Porque ele me matou de putaria quando tava de costas. Usa o especial aí pra gente usar o da marra. O meu especial ele tá carregando ainda. Desceu, né? Desceu. Aviso, entrando em uma área contaminada. Tá com sensível. O cara vai virar. O cara dá uma paradinha ali, você viu? O cara dá uma paradinha ali. Ah, era. É, não. A gente pega ele assim mesmo. Não virou assim mesmo. Bate palma. Bate palma aí, sua filha da puta. O cara que ele bate palma pra bater palma. Tchau.